A Lua, seu Clássico! É que é pra tudo, ter medo de me dar! Seus bandidos de merda! Lampião, cão da pinga! Você vai ver só quando eu vou acabar com a tua raça até o fim do mundo! Boba serena! Você vai ver só o que acontece, mulher! Você vai ver só o que acontece, mulher! Você vai ver só quando eu vou acabar com a tua raça até o fim do mundo! Criado de tirana, moita brava, meia-noite, Isabelê! Criado de tirana, moita brava, meia-noite! Criado de tirana, moita brava, meia-noite, Isabelê! Quando dergolaram minha cabeça Fazer mais de dois minutos Vendo meu corpo, bebendo Quando dergolaram minha cabeça Fazer mais de dois minutos Vendo meu corpo, bebendo E não sabia o que fazer Morrer, viver, morrer, viver E não sabia o que fazer E não sabia o que fazer E não sabia o que fazer